Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ali no Vale do Rio Taquari, principalmente, mas na verdade em todo o Rio Grande do Sul está chovendo muito lá. Lembra, ano passado a gente já teve uma tragédia enorme lá no Rio Grande do Sul, alagou a região toda. Agora, quando as cidades ainda estavam se recuperando da coisa, não tinham esses alagamentos enormes assim, leva tempo para você se recuperar, né? E agora, de novo, uma tragédia enorme, uma chuva muito maior do que o esperado para essa época do ano. Choveu aí nos últimos dias, mais do que tudo que estava previsto para o mês de maio inteiro. E pior, a previsão continua sendo de chuva nos próximos dias, ou seja, a previsão é que vai piorar, né? Praticamente em todo o Rio Grande do Sul, o Vale do Rio Taquari é o que está mais crítico no momento, mas, no final das contas, toda a região ali é muito crítica. O pessoal está pedindo socorro, quem puder ajudar, que puder fazer resgate aéreo para tirar pessoas que estão ilhadas, realmente é muito importante. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Frima, Berkelio e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, a situação é apavorante, tá? Tem várias cidades ilhadas, várias cidades totalmente tomadas pela chuva lá no Rio Grande do Sul. Como eu mencionei, é principalmente no Vale do Rio Taquari, mas tem várias outras regiões também. Aqui o pessoal mostrando casa toda alagada, as crianças tendo que dormir no sofá em cima das coisas. Olha só, cidades inteiras aqui cheias d'água, né? Alguma crítica ao governador do Rio Grande do Sul, mas consta que o cara está correndo atrás também de ajudar a situação ali, né? Tem aqui mais imagens realmente enormes de cidades totalmente destruídas. De novo, são as mesmas cidades do ano passado, é a mesma região que foi alagada no passado, novamente alagada aqui. Realmente enorme a chuva por lá, muito grande mesmo. O pessoal tentando salvar os outros lá, fazendo o possível. A principal demanda do pessoal neste momento é transporte aéreo, porque tem muita gente ilhada e as águas ainda estão subindo. A pessoa não tem como sair, está presa numa cidade, está presa na própria casa e não tem como sair, né? Segundo, alguns deputados estão falando aqui, já foi acionado o governo federal. O governador do estado do Rio Grande do Sul acionou também o governo federal, é coisa e tal, para levar ajuda. O Tarcísio de São Paulo já ofereceu as equipes da Defesa Civil de São Paulo para ajudar também lá no Rio Grande do Sul, no que for possível. E nós libertários também, se você tiver transporte aéreo, tiver alguma maneira de ajudar o pessoal lá a tirar quem está preso em cidades. Então, é muito importante isso daqui. A situação, segundo diz aqui o governador, é uma situação de guerra, fala em cenário de guerra. As cidades já estavam prejudicadas, ainda tinha muita ponte que não tinha sido recuperada desde a do alagamento do ano passado. Ainda tinha muita coisa para ser consertada, ainda agora esse novo alagamento deixou mais um monte de lugares isolados, né? Lembra daquela ponte que a gente falou, que o pessoal fez a vaquinha e coisa e tal? Pois é, a ponte ainda está lá, mas está arriscada ela ser levada de novo pela enchente. É o mesmo rio cheio ali, é a mesma região, a coisa toda encheu novamente, né? Então, realmente uma situação muito crítica. Se você ver aqui as situações aqui no estado, tudo isso daqui, o rio Itaguari é particularmente ruim, mas todo o Rio Grande do Sul aqui está com alerta de possível alagamento, possível deslizamento. Como diz o pessoal aqui, caminha para um desastre a situação. Se você ver a previsão aqui do clima-tempo, né? Mostra que as nuvens estão grandes e devem continuar, ou seja, isso que é o pior. A situação no momento não é nem ainda de precisar de comida, de água, não, não, não. Antes disso, a pessoa precisa de resgate. Precisa tirar as pessoas de lá, de lugares críticos que não tem como tirar, né? Não tem como a pessoa sair, porque está ilhada, e a água continua subindo, e vai subir ainda nos próximos dias, né? O volume de chuvas em 24 horas superam a média para maio. E um alerta vermelho é o momento, segundo eles estão dizendo, é o momento mais crítico depois de 1941 e 2023. Ou seja, as piores enchentes que teve na região em toda a história do Rio Grande do Sul foi em 1941 e 2023, ano passado. Ou seja, ano passado já tinha sido um dos piores acidentes, e agora, de novo, esse ano, e pior, está arriscado ser pior ainda do que o ano passado, o desse ano de 2024, né? Uma situação realmente absurda. O momento agora é de tentar salvar as pessoas. É lógico, depois vai ser necessário ajuda com cobertor, comida, alimentos, dinheiro, coisa de tudo. Mas agora o foco é salvar as pessoas, tirar as pessoas da região de risco, né? Está aqui o pessoal fazendo isso aqui, tentando salvar até a questão de boiada e coisa e tal, tentando salvar animais. Olha só as cidades todas debaixo d'água, completamente debaixo d'água. E, de novo, muitas pessoas não tiveram como sair das cidades, porque ainda haviam danos da chuva do ano anterior, ainda haviam pontes e estradas interrompidas devido ao problema do ano anterior, né? Outro problema que o pessoal está levantando aqui é que a colheita vai sofrer mais uma quebra, né? Mais uma quebra grande. O campo deve ter estragado totalmente a lavoura. Isso vai gerar problemas para o Brasil nos próximos anos, né? O Rio Grande do Sul é um dos principais produtores de comida, né? De alimentos, do agronegócio no Brasil. Aqui a chuva de granizo. O pessoal está gravando lá, a chuva no granizo lá no Rio Grande do Sul, em São Pedro do Sul. Tem aqui vários deslizamentos, né? Aqui o governo de São Paulo, o Tarcísio, mandou as equipes de defesa civil para apoiar o Rio Grande do Sul na crise que tem lá. São Paulo também viveu uma crise muito grande, agora recente, né? De muita chuva e coisa e tal, mas a situação nesse momento no Rio Grande do Sul é muito crítica. O pessoal está vendo aí, já avisaram ao presidente e coisa e tal para ver se faz alguma coisa, mas infelizmente, vocês sabem, o nosso presidente é um idiota, incapaz de qualquer coisa. Vamos esperar que pelo menos as pessoas que estão debaixo dele ali façam alguma coisa, enviem o exército, enviem equipamento para tentar resgatar as pessoas, né? Já se fala em 10 vítimas fatais já registradas, mas, de novo, isso está só começando agora, né? A coisa ainda vai piorar muito, né? Aqui, tudo alagado nessa região aqui. Estradas sendo destruídas, isso daqui, olha só. Entre Dona Francisca e Agudo, no Rio Grande do Sul, a estrada sendo levada. De novo, estradas que ainda estavam sendo recuperadas do temporal do ano anterior, de 2023, agora, mais uma vez, sofrendo com isso daí. Um monte de imagens, se você procurar no Twitter aqui, você vai ver um monte de imagens, um monte de apelo das pessoas com problemas de enchente, de desabamento de estradas, outras desabamentos de barreiras em morros também. Aqui, estradas interrompidas. Enquanto isso, o governador Eduardo Leite está fazendo o quê, né? Olha só o tamanho do buraco que abriu na estrada aqui. Ele não fala aonde que é. Isso daqui, olha só, é um desabamento acontecendo. O pessoal já estava parado na estrada, não estava podendo passar, e aí vem o desabamento lá atrás. Se eu ouvi o cara falando, está cheio de gente dentro daquele restaurante lá. Pois é, uma tragédia enorme, caiu uma barreira enorme ali. Esses carros, aparentemente, não foram afetados, porque já estava fechada a estrada, mas olha a tragédia ali. E esse tipo de coisa pode estar acontecendo em várias cidades lá, por quê? De novo, a chuva do ano passado deixou o solo ainda cheio, o solo estava ainda encharcado, né? Uma nova chuva tão grande como essa em tão pouco tempo vai ser uma tragédia realmente, né? Aqui é a ponte lá em Nova Roma, que foi construída pelo povo do Rio Grande do Sul. Por enquanto, a ponte está de pé. Por enquanto, ela está seguindo, está resistindo. Mas o Rio das Antas está subindo. E como eu falei, isso vai piorar ainda nos próximos dias, né? Então, é uma coisa muito preocupante isso daqui. E várias outras estradas não tiveram a sorte do pessoal conseguir recuperar. Ainda tem muita coisa ainda. Olha só, alagamento dentro da cidade, levando carro aqui, passando por dentro dos prédios. Estradas aqui, olha só, a ponte já em cima. O pessoal fechou a ponte aqui para ninguém passar. Claramente está com risco de desabamento a ponte aqui. E a chuva não para, continua a chuva muito grande. Essas aqui são as principais cidades afetadas. O pessoal está correndo atrás de verificar isso daí, né? E continua chovendo, continua sem apoio do pessoal do governo. Fica aqui o Eduardo Leite pedindo ajuda para o Lula, meio que fazendo propaganda do governo dele, do governo do Lula e coisa e tal. Mas, nesse momento, tudo bem, faz propaganda, Eduardo. Faz propaganda, mas leva ajuda. O importante é isso. Leva ajuda, o que puder de ajuda, para ver o que fazer. Depois a gente desconta isso na eleição lá. Mas, nesse momento, o importante realmente é ajudar o pessoal que está ilhado lá em várias cidades ali no interior, em situação crítica. Olha só isso. Trecho entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, na Serra Gaúcha. Olha só. A situação é muito crítica, realmente. E, de novo, nesse momento, não precisa de comida, de água. O momento é resgatar as pessoas que estão presas lá. Que vai ser uma tragédia enorme. A gente está vendo aí várias coisas. Olha só, isso aqui é a estrada que caiu, desabou a barreira. O pessoal está resgatando ali, tentando resgatar as pessoas dali. Enfim, uma tristeza muito grande lá no Rio Grande do Sul, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.